Boa noite, Marcelo, tudo bem? Beleza. Começa me explicando o que é e como funciona o Machine Learning. Já começou já na veia, né? Vamos falar já do assunto. Deixa eu dar um passo para trás, né? Porque o Machine Learning está incluído dentro do escopo de inteligência artificial. E a gente define, se você olhar na internet, você vai achar várias definições, várias conceituações. E eu cunhei uma meio que para tentar afastar um pouco dessa coisa de comparar a inteligência de máquina, comparar a inteligência humana, né? Não tem jeito. Inteligência, inteligência, a gente só se conhece a humana, então a gente acaba tendo que fazer essa comparação. Mas eu tentei afastar um pouco e falei, e escrevi que inteligência, a IA, né? É um modelo computacional capaz de emular a atividade intelectual. Como perceber, aprender, raciocinar, lembrar, etc, etc. Então, a palavra chave aí é emular. Se a gente for para Machine Learning, é exatamente isso, só que só não aprender. É a capacidade que um conjunto de algoritmos e ferramentas tem de emular o aprendizado que a gente conhece. Sim, show, show da hora. Vamos fazer aqui um paralelo, como é que funciona. Porque tudo que a gente conhecia até recentemente, né? Todos os programas, o que eu falava em celular, em computador, né? É um programa que era escrito linha por linha, e todo mundo tinha que pensar, Ah, o programador tem que pensar exatamente as entradas, o comando que vai acontecer, qual a saída que vai dar, né? Então, é um mundo programático, um mundo que aprende por regras, né? O Machine Learning não é mais assim. No Machine Learning, a gente joga um monte de dados de entrada, e fala para ele, ó, esses dados de entrada, eu espero esses dados aqui de saída. E o Machine Learning vai montar o algoritmo do meio que vai fazer esse nexo aí, esse A levar até B, né? Depois que ele faz isso, aí a gente deixa ele andar sozinho, ele consegue gerar mais saídas só pelo aprendizado, só pelo exemplo que a gente passou de dados de entrada e dados de saída. Vamos para a segunda pergunta. Qual a diferença entre Machine Learning e Inteligência Artificial? E o Deep Learning é a mesma coisa? Não, não é. Se a gente colocar em hierarquia, vamos dizer assim, né? O Deep Learning é um algoritmo, um dos algoritmos capazes de fazer o aprendizado de máquina. É só um algoritmo que se aplica e acima dele tem Machine Learning. É um dos algoritmos que não só ele. Se a gente subir um grau a mais, um degrau a mais, a gente pode falar até de um termo que você nem mencionou aí, que é a computação cognitiva, que está além do aprendizado. É a capacidade da máquina perceber coisas em volta. Então, quando a gente está falando de IoT, de sensores, já está entrando na parte de cognição da máquina, né? E não necessariamente é o aprendizado, é um pouco mais elevado. Inteligência artificial é o termo que a gente usa mais amplo para falar de todas essas tecnologias e até existe um pop-lore em volta disso, né? Que até a Hollywood usa muito. Então, a gente acaba falando disso também em palestras. Quais os principais tipos de Machine Learning existentes? Tem várias maneiras de você dividir Machine Learning, né? Você pode falar de várias maneiras. Machine Learning, especificamente, modelo clássico, a gente divide em três tipos, né? O Machine Learning supervisionado, que é aquele que você dá exemplos para ele, para a máquina prevê, essa que eu mencionei anteriormente. Tem o não supervisionado, que a gente joga um arcabouço de dados, uma grande quantidade de dados, e ela se vira para achar, fazer os clusters, e achar os grupos mais próximos entre si, e a partir dali começa a aprender, né? E tem o aprendizado também com o reforço, que é mais parecido com o que a gente tem biológico, né? Tá certo, tá errado, dá um prêmio ou castigo para ela começar a aprender. Isso tudo dentro de Machine Learning. As pessoas perguntam, geralmente, também, tipos de IA, né? E aí fala aquela coisa da IA fraca, da IA forte, que é a geral, que pode chegar a dominar o mundo, aquela coisa do Skynet, né? Também tem essas duas situações aí, mas aí dentro de, falando de IA especificamente. Onde eu posso aplicar o Machine Learning? Mas faço desistência onde você não pode aplicar, porque hoje em dia, onde tem dado, onde existem dados, a gente pode aplicar e tentar tirar algum resultado disso, né? O dado transforma informação, informação em insight, insight, em conhecimento e sabedoria, né? Esse é o caminho que a gente faz normalmente. Muito massa. A gente pode aplicar em várias coisas e deixar de aplicar em outras também, né? A gente tem que escolher onde que aplicar, né? E também é a maior arte em inteligência artificial você saber onde não aplicar, né? Por exemplo, em uma palestra que eu fiz, eu fiz um TEDx um tempo atrás, um exemplo que eu dei foi justamente do MarcaPasso. MarcaPasso tem um programa lá dentro, mas o meu MarcaPasso eu não gostaria que fosse baseado em IA, porque IA é probabilístico, né? Vai que na hora errada ele ia ter uma resposta errada, né? Machine Learning, no final das contas, é uma ferramenta boa para resolver um problema ou é muito grande, né? Humanamente impossível de lidar, ou um problema sem fim, por exemplo, ah, eu quero que pegar a informação de todos os livros do mundo. Tem sempre alguém escrevendo um livro, né? Então, não acaba. Um problema que muda sempre, né? Você tem que sempre reaprender, um problema que não é um álbum fixo, um álbum moda, ou uma coisa que é muito complexa, né? Que você não vai deixar uma pessoa louca se quiser botar ela para resolver o problema, né? Então, a gente usa para esses quatro tipos aí de aplicações, no final das contas. Você pode citar os benefícios do uso do Machine Learning e as desvantagens? Fazer uma comparação? Tá, eu já mencionei um pouquinho que essa capacidade de lidar com muitos dados e dados é uma vantagem, né? E dados muito velozes, a gente consegue com o Machine Learning, um correlacionamento numa capacidade superior à humana. E isso é um benefício de uso do Machine Learning. Outra coisa interessante que a gente faz hoje muitas tarefas rotineiras, né? Muitas enfadonhas, que eu chamo, né? Mecanizadas. A gente não quer que as pessoas façam as tarefas mecanizadas, né? Eu falo que é desumano botar uma pessoa para fazer isso, logo vão botar uma máquina para fazer. Então, é um benefício de uso do Machine Learning. Outra coisa interessante é que inverte o paradigma de relação homem-máquina. Até pouco tempo atrás, a gente tinha que aprender a linguagem da máquina para interagir com ela. Agora, é o contrário, né? A máquina fala em linguagem natural e pergunta para a gente e a gente interage com ela no nosso jeito de falar e de agir, né? Beleza. Poderia botar mais um, por exemplo, que os sistemas hoje que a gente desenvolve, de vez em quando a gente tem que fazer um upgrade, né? A gente tem que fazer de novo, botar uma versão nova, né? Com o Machine Learning, com o IA, ah, muitos sistemas, se for bem feito, quanto mais antigo o sistema fica, melhor ele é, ele aprende mais. O upgrade, ele é natural, é o tempo todo. Então, a gente ganha nisso aí, em relação aos benefícios, né? Em relação às desvantagens, eu vim aqui com o Arcapasso, né? Porque é probabilístico, estatístico, né? Então, é suscetível a erros. Então, a gente tem que... Quando a gente trabalha com o IA, com o Machine Learning, a gente tem que saber que ela vai errar em algum momento, se está pronto para isso, o sistema tem que estar preparado para absorver isso e corrigir, né? Tem os vieses, né? Vem do bias, em inglês. E que isso é herdado, na verdade, do comportamento humano, né? Nós que colocamos esses vieses na máquina, a gente tem que tentar criar o workaround para não acontecer isso, né? O que mais? E aí, tem o clássico que eu uso também muito em palestra, eu falo que é a maldição da IA. A maldição da IA é que... E essa foi uma frase cunhada pelo John McCarthy. John McCarthy foi quem inventou o termo inteligência artificial lá em 55 para 56. E ele disse essa frase que é o seguinte, depois que começa a funcionar, ninguém lembra mais que IA. Ah, essa é a maldição da IA. É verdade, né? Quem é esses assistentes do telefone antigamente? Quando começou, o pessoal... Ah, não funciona direito, né? Olha, que faz essa piada, né? Aí, se você quer criar, não funciona direito. Agora que funciona, ninguém lembra que é IA, né? Acha que é padrão do... Não faz mais do que obrigação. É uma pergunta muito interessante também, é machine learning, pode ser ético? A gente está para ver isso, e é uma coisa que a gente está para ver isso. A gente trabalha hoje, eu estudo muito isso, né? Como desenvolver esse sistema de maneira ética, para que eles sejam, por indução, éticos também. Mas a gente está para ver isso ainda. A legislação, a regulamentação ainda está sendo... É muito insípida hoje em dia, né? Ainda está sendo criada, a gente está vendo o mundo se mexer, não existe, mas com certeza tem um componente da ética atrás disso, né? Até porque é uma coisa diferente de tudo que a gente já viu no planeta até hoje. Outra pergunta também é... Existe... Ah, já foi meio que respondida, né? Existem leis ou regras de segurança na implementação de machine learning? Estamos nesse caminho, né? O Brasil fez, no ano passado, na consulta pública da estratégia brasileira de inteligência artificial, com a discussão, ainda está para ser prosseguida isso, né? Dá para melhorar bastante. E dá para a gente pegar bastante exemplo da União Europeia, que já tem um framework de regulamentação, tem bastante coisa boa lá, na Alemanha também, e dos Estados Unidos, que aí lá cada área do governo já tem a sua frente de IA, né? Eles falam muito, já fizeram uma barreira contra a criação de máquinas, como é que era? Armas autônomas, né? Pensando na IA, né? Porque lá é o pessoal... Hollywood é de lá, né? O pessoal lembra muito dos termos do futuro, de pouco medo daqueles robôs, assassinos, né? E esqueceram que dá para fazer muito estrago sem robô, né? Sem hardware também. Agora sim, para quem mais... Pergunta para quem está mais mencionado. Como estudar machine learning? Se tem livros ou cursos voltados para o assunto? Ó, hoje em dia, tem muito curso, muito livro. Como está na moda, né? Você vê em todo lugar aí tem alguém querendo dar uma aula sobre isso, escrevendo alguma coisa. Tem que tomar cuidado só da fonte, né? Um amigo meu me falou isso recentemente. Vai estudar, mas tem que olhar quem está dando a aula, de onde que veio, né? Então, pegar essas universidades mais conhecidas, tem até cursos livres sobre isso. É free, né? É gratuito. Legal. Mas o mais fundamental para você começar a entender como é que funciona, até porque você vai fazer o curso agora, daqui a seis meses, está desatualizado. Isso aqui muda assim, né? A melhor coisa é você pegar qualquer um desses livros, qualquer desses cursos e tentar, na marra, fazer uma implementação. Brincar com isso. Tem muita coisa também de plataforma gratuita que essas grandes empresas fornecem. Pegar os dados, vai num Kaggle, por exemplo. O Kaggle tem base de dados livre. Você começa a brincar com esses dados e achar o relacionamento, achar... Você cria os seus próprios problemas e tenta aplicar a solução. A melhor maneira de aprender é fazendo. Quais são os pré-requisitos para quem quer aprender sobre o assunto? Precisa programar alguma linguagem específica? Já ter algum conhecimento profundo sobre inteligência artificial? O pré-requisito precisa de curiosidade, vontade de aprender, aí um pouquinho de bom senso é bom também, né? Porque eu chamo de senso de noção, né? Você tem que saber o que você está fazendo com o dado, né? Mas você não precisa muito mais do que isso, né? A aplicação das linguagens que tem, a linguagem da moda hoje para IA, para Machine Learning, é muito Python, R, Java também, C. E... você pode pegar qualquer uma dessas e começar pelo básico, você já vai conseguir fazer coisas, porque tem muitos exemplos nesses livros, nesses cursos, você precisa saber a fundo essas linguagens. E qual dessas usar? Qualquer uma. Na verdade, dependendo da aplicação que você vai fazer de inteligência artificial Machine Learning, uma linguagem vai ser mais aderente do que a outra. Então, para robótica e jogos, você vai usar C. Para sistemas mais corporativos, mais incumbentes, aí você vai usar Java, agora para coisas de biologia, vai usar R, Python, para qualquer coisa de dado que você for usar para texto, é muito aplicado. Depende, depende do que você vai fazer. Não precisa saber muita coisa, você tem que ter muito essa coisa de querer aprender. Quais vagas existem no mercado para quem tem conhecimento em Machine Learning? Tem bastante vaga, se você procurar e hoje em dia, hoje eu recentemente estava procurando, já coloquei duas pessoas para o meu time recentemente que estava precisando muito. Mas as vagas são as mais diferentes possíveis também. Machine Learning não é uma coisa só, você não vai ser um programador de Machine Learning, não existe isso. Exatamente. Por exemplo, você poderia, se você é um cara que gosta muito de academia, de pesquisar, você pode ser um pesquisador de alas, vai gerar lá os algoritmos mais primários para que as outras pessoas usem para a aplicação. O pesquisador geralmente pensa na funcionalidade não na aplicação, menos produto e mais academia mesmo. Se você for um pouquinho mais para dentro, para a aplicação, você pode se tornar um cientista de dados, o cara que conta a história com dados, se baseia nesses dados para criar hipóteses e estatísticas desses dados. um modelador de Machine Learning, você pode criar modelos de Machine Learning, é o cara que trabalha junto com um cientista de dados, ele mede o tempo todo, faz as queries o tempo todo e é o cara que gosta de divulgar, porque é o cara que vai pegar aqueles erros que eu falei, que sempre tem erro na EAD, esse é o cara que vai estar sempre divulgando, divulgando, divulgando. Tem um engenheiro que é o cara que integra isso, depois que é feito o modelo lá, o cientista, o modelador fizeram um modelo de A, isso aqui sozinho não funciona para nada, não serve para nada. Você tem que pegar isso e colocar dentro de um sistema. O engenheiro faz isso, pega o sistema lá escrito em Java, C, ele pega o modelo e encaixa isso, faz a coisa funcionar de maneira adequada. E, por fim, o arquiteto de Machine Learning, arquiteto de inteligência artificial, que é o cara mais conceitual, que dá um passo para trás, olha o cenário e diz, não, aqui você vai usar desta maneira, aqui precisa de um engenheiro para aplicar. O cara fica mais na gerência da coisa, mais na estratégia. Então, tem vaga para todas essas funções, depende muito da sua propensão, da sua vocação para trabalhar nisso ou naquilo. É questão de você se afiar e colocar a mão na massa. Ótimo. Vamos que mais uma pergunta é Machine Learning, mas inteligência artificial, seria igual dominação mundial? Eu, pessoalmente, acho que não. Isso é uma grande bobagem, que vem de filme, Obviamente, o filme vai pegando o seu emocional e por isso que a coisa vai por esse lado, né? Eu adoro esses filmes, eu acho fantástico, mas na prática não vai chegar aí. Eu tenho um slide que eu mostro essas tecnologias, peguei frames de filmes mesmo e mostro que tem algumas que criam a IA por IA, o robô da Ultron, por exemplo, o Exterminador do Futuro, e a IA está lá dentro, aquele ser separado, ele que é a consciência contra a gente. E tem os outros que é a IA a nosso favor, o braço mecânico do Luke Skywalker. Tem um episódio do Black Mirror, que é o San Junípero, que a IA faz um cenário todo como se fosse um game para você continuar vivendo depois que você morre, o seu sequer no avatar e vai falar. Eu acredito muito que é muito mais fácil você fazer uma IA que amplifique a pessoa, que amplifique a gente, que dê alguma coisa a mais para a gente, aquela coisa de transformar a gente, dar até poderes novos para a gente, do que criar o robô inteiro separado daquilo da gente. Então, a gente vai se tornar um pouco IA antes da gente ter uma IA contra a gente. Então, tive uma briga, a briga vai ser boa, vai ser power power, a gente vai conseguir se defender muito bem. E outra coisa, é a inteligência artificial. Artificial quer dizer que é criada por humanos. A gente deveria ter o mínimo de, sei lá, de honra e criar uma coisa que não destrua a nós mesmos. É para isso que as pessoas estão entrando nessa área, para tentar fazer a coisa bem feita, não mal feita. Obrigada, Marcelo, pela entrevista. E é isso. Boa noite, galera. Boa noite, galera.